Se você não vai, eu também não vou 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 Prepare a cama que eu gosto é de sorner Tem um jeito na sala que eu chego bem mais cedo Porque, meu amor, a gente é feliz O tempo é que me chamou Traga a minha sopa, traga o meu café De perada louca, sim, se Deus quiser Traga a minha sopa, traga o meu café De perada louca, sim, se Deus quiser Traga a minha sopa, traga o meu jantar De perada louca pro meu águida Se você não vai, eu também não vou Se você não vai, eu também não vou Se você não vai, eu também não vou Eu sinto na sala que eu sei que vem fazendo Porque, meu amor, a gente é feliz No tempo é que me chamou Traga minha sopa, traga o meu café Temperada louca assim, se Deus quiser Traga minha sopa, traga o meu café Temperada louca assim, se Deus quiser Temperada louca assim, se Deus quiser